Pyong no paredão, Pyong fora do paredão. Novas acusações de assédio contra Patricks. Chumbo eliminado, Patricks no paredão. Todos os acontecimentos da semana, agora no Resumão BBB. No domingo passado, a formação do paredão foi espetacular. O líder Patricks indicou Bianca com uma justificativa fraca. Pyong foi o mais votado pela casa com 10 votos, seguido de Lucas Chumbo, que teve 4 votos. Pyong fez sua mágica e conseguiu sair do paredão após vencer a prova de bate-bolta. Deixando Boca Rosa e Chumbo no paredão. Ainda no domingo, a produção chamou Rafa para falar sobre o empurrão que a Boca Rosa deu nela durante uma discussão na festa. Ela negou a agressão. Boca Rosa também foi chamada para falar sobre o suposto assédio de Patricks. Ela disse que não se sentiu assediada. Tiago foi embora e os grupos decidiram fazer uma roda de oração. Mas teve gente que não curtiu o ato religioso. Não, acho que me colocaram aqui para se avivando o negócio. Porque é sério, vai chegar uma hora que eu vou falar assim, você é falsa, você produz conteúdo, você olha para a câmera. Logo em seguida, eles brincaram de verdade o desafio na cozinha. Na terça, com mais de 75% dos votos, Luca Chumbo foi eliminado. Assim que Chumbo saiu, os brothers já ficaram articulando a trama para o próximo paredão. Vocês têm que jogar, cara. Começa a jogar, velho. O que a gente quer, cara, é colocar os caras no paredão, mano. O Addison resolveu blefar com os meninos da Xepa, dizendo que tinha um plano de Luca seduzir Mari, que namora o ex-BB Jonas, e assim queimar Mari. Dessa forma, ela se queimaria com o público e seria eliminada em um suposto paredão. Mais tarde, ele comentou com o Felipe que era um blefe, mas não desmentiu para as meninas, que não gostaram nada do plano. Na quarta, chegou na casa o celular que os brothers vão poder usar para a divulgação do Feed BBB. O celular está bloqueado para contato com o mundo externo. A Marcela já pegou um ranço da turma do Galina e não poupou as críticas nem na hora da foto. Um, dois, três e... Quem que inventou o macho hétero? Pois é, esses meninos aí... Cancela, Jesus. Não deu certo, não tá vendo? Aquilo, olha. Olha isso, olha. Olha, meu Deus do céu, vergonha do parte. A autoestima de homem tinha que encapsular e vender. Ficar tudo rica. Tem umas gotinhas... Engraçado, não é isso? A autoestima, Eduardo. Toma umas gotinhas. No fim da quarta, teve a festa do líder Patricks. Na festa, surgiram novas acusações de assédio contra Patricks. Depois dessa cena... A produção decidiu chamar Patricks na quinta-feira para a divertir das acusações de assédio. Depois disso, Patricks decidiu conversar com as meninas. Boca Rosa e Fly disseram que não se sentiram assediados por ele. Na festa, Patricks e Lucas conversaram voltando naquele assunto do plano do Arxon de seduzir as meninas casadas para ficarem queimadas com o povo. Por isso aí, jogo, que todas as nossas esposas nos escutem. A gente tá dominando. Eu sei. Jogo? A gente tá dominando. Que eu esqueci o porto, velho. Que elas estão se perdoando no final. Elas estão se perdoando. E que as meninas se viram no final. Elas estão muito ligadas. É o único jeito de enganar esse aqui. É. Quem manda elas? Depois da festa, Babu ficou irado porque Patricks e Felipe acordou ele. Mesmo assim, Felipe bateu de frente. Na quinta de ressaca pós-festa, Pyong não acordou para o raio-x e ganhou punição de menos 500 estalecas. Durante a tarde, os brothers receberam a visita de Paulo Gustavo e assistiram ao filme Minha Mãe Uma Peça 3. Depois do filme, Babu ficou bravo de novo por causa da desorganização do pessoal e os desperdícios de alimento. E o sono interrompido voltou a ser assunto. Quando o programa começou, o público votou para escolher qual raia da prova do líder dava poder de indicar alguém ao paredão e qual raia tornava o brother líder. Ou seja, sorte. O vencedor da prova foi o Guilherme, que escolheu a raia 2. Pyong escolheu a raia 7 e pôde indicar alguém ao paredão. O escolhido foi o Packers. Na sexta pela manhã, aconteceu a prova do anjo e o vencedor foi o Babu, que ganhou uma moto. Logo ao fim da prova, Babu escolheu 3 pessoas para concorrer a uma moto. Ele escolheu Pyong, Thelma e Adson. Quem ganhou a moto foi Adson, mas nem tudo são flores. Babu escolheu Bianca e Mari para monstro, que foi inspirado na China do BBB2, batendo panela. Mais tarde, a Globo divulgou os participantes da Casa de Vida. Duas mulheres e dois homens. O público terá que escolher dois definitivos para entrar na casa. Na noite, teve outra festa, os opostos se atraem. O gato e o rato. Quando tem festa, tem bastante coisa para repercutir, né? Bianca não gostou de um comentário feito por Guilherme no quarto do líder. E ele foi chorar as pitangas para Adson, que decidiu conversar com a Bianca, mas só ferrou mais o assunto. Sábado, foi mais um dia de ressaca e também foi o dia que a Casa de Vidro foi aberta oficialmente em um shopping no Rio de Janeiro. Na noite, Pyong entrou para o paredão, que foi indicado por Patrick's, que atendeu o Big Fun. Hoje, o paredão será formado por mais duas pessoas. Um que o líder indicar e o mais votado da casa. Dos quatro, dois terão a oportunidade de se salvar do paredão. O resumão volta no próximo domingo com tudo o que aconteceu durante essa semana.